Olá, internautas daqui, hein? Tudo bom? Estou aqui com um dos casais mais bonitos do mundo. Tudo bom, Yasmin? Tudo bem? E tudo bem, Evandro? Tudo bem. Vocês estão voltando a morar no Brasil? Estamos voltando a morar no Brasil, sim. A gente não tem certeza ainda do mês, mas a gente está super feliz de voltar a morar aqui no Brasil, que a gente ama tanto, e para ficar perto também da nossa família, que a gente está morrendo de saudade deles. Vocês vão morar aqui no Rio de Janeiro? Vamos aqui no Rio de Janeiro e aqui para o Ipanema também. Conta uma coisa, Evandro, vocês vão morar e vão casar, né? Vamos. A gente não sabe se vai ser esse ano ainda, se vai ser ano que vem, mas é uma coisa que a gente é certa, a gente vai casar. Faz diferença casar no papel, Yasmin? Eu acho que não, a gente já está há sete anos juntos também, a gente mora junto há sete anos, e casar no papel acho que não faz diferença, não é um desejo que a gente tem também, casar no papel, a gente quer mais uma coisa de um simbolismo, sabe? Unir as nossas famílias e os nossos amigos e fazer uma festinha ou uma coisa mais simbólica, acho que é isso. Na verdade, é o ritual de se vestir de noiva, é ter a festa toda, né? Isso, acho que sim, é isso. Agora, vocês também querem adotar uma criança? Nossa, queremos. A gente tem até um atrito um pouco com esse assunto, porque Yasmin quer adotar o nosso primeiro filho, mas eu quero ter o meu primeiro filho. Mas o homem acaba cedendo nessa parte, né? Então, eu acho que a gente vai adotar o primeiro. De onde veio essa ideia da adoção, Yasmin? Não sei, eu acho que é uma coisa que eu sempre tive vontade, desde pequenininho, eu sempre quis adotar. E eu quero... Eu e o Evandro, a gente tem meio que um problema nisso, porque eu quero ter uns quatro filhos adotados só. E ele quer ter, e eu não quero ter filhos. Eu quero adotar. Então, a gente fica num lero-lero nessa história, mas eu acho que eu vou ganhar. Eu sempre acho que eu vou ganhar. Ele já estava olhando com uma cara assim, mas eu não sei. Por que, Evandro? Eu acho que nós dois vamos sair ganhando. Ela vai adotar uma, da forma que ela sempre sonhou, e eu vou ter um. Tipo, a gente vai ter um com o meu sangue. Aí os dois ganham. Agora, vocês têm carreiras de muito sucesso como modelo no exterior. Aqui no Brasil, o que vocês pretendem fazer? Aqui no Brasil, tem muita coisa que a gente pretende fazer. Aqui é uma vida nova, basicamente, que a gente está começando aqui. Vários cursos, estudar. Eu pretendo começar a estudar, entrar numa carreira de atriz, tem várias propostas de trabalho que a gente tem aqui também. Começou uma vida nova, começou uma vida de casado aqui. Eu não sei, eu acho que vai ser muito bom para a gente aqui. E você, Evandro, você pretende também seguir uma carreira artística? Ah, eu não tenho certeza no que eu vou fazer ainda não. Eu estou meio confuso. Eu acho que é porque eu estou um pouco cansado de estar no meio artístico já. Mas, sei lá. É muito difícil você falar, tipo, hoje o que você vai fazer quando você voltar. Mas eu tenho planos de também fazer uma faculdade de economia, eu voltar a estudar. De repente, então, sair fora dessa coisa de modelo à toa. Não agora, mas, tipo, futuramente, sim. Tipo, cinco, dez anos. Eu acho que já não vou estar nesse meio, não. E a Yasmin vai, né? Talvez. Talvez sim. Agora, conta uma coisa, Evandro. Do que você vai sentir mais falta de Nova York? Ah, eu acho que do nosso apartamento, da área que a gente morava, que é no Better Park. Tem um lado oeste para você correr, andar de bicicleta. Dos amigos, da Academia de Capoeira. Sei lá, dos restaurantes. Muitas coisas. Academia do Brasil. Academia de Capoeira em Nova York. Aqui no Rio tem outras academias. É estranho falar que a Capoeira foi, tipo, nascida no Brasil, mas lá nos Estados Unidos tem muita. E lá que eu achei um grupo que me adaptei. Então, acho que aqui no Rio não tem meu grupo. Então, eu vou sentir falta. Você arruma outro. Agora, Yasmin, o que você vai sentir mais falta de Nova York? Vou sentir falta dos cinemas que a gente sempre ia, que virou, tipo, os nossos cinemas. Vou sentir falta do Central Park. Vou sentir falta dos restaurantes que a gente sempre ia, que tem um restaurante lá perto de casa, que virou também o nosso restaurante, que é muito gostoso. Vou sentir falta do Sorro, que eu sou apaixonada pelo Sorro. Gosta de comprar. Vou sentir falta de muitas coisas de Nova York. Eu gosto muito de Nova York, mas eu prefiro o Brasil. Então, estou muito feliz de me mudar para cá de volta. Agora, Yasmin, você lá fez a sua carreira por você. Porque sua mãe não é famosa em Nova York. Enfim, ela não é famosa no exterior. Aqui no Brasil, você sente muito peso por ser filha da Luísa Brunet? Muito. Eu acho que é um peso muito grande, que qualquer filho de pais famosos carregam. Eu acho que você tem que trabalhar duas vezes mais para você vencer o que você quer ser, para você ser o que você quer ser, e para você vencer o preconceito. Porque você carrega esse peso e tem muito, muito preconceito em cima disso. Porque as pessoas já olham para você com um certo... Não sei explicar direito o que é, mas é um pouco mais do que preconceito, porque acham que você não tem que batalhar para ter o que você tem. Acham que você já ganhou tudo só por ter o espaço que você tem fácil. E já foi dado tudo para você, só pelos pais que você tem. Mas eles não enxergam que, quando você está lá no trabalho, não é seu pai ou sua mãe que está lá fazendo o trabalho para você. Quando você está lá tirando foto, ou atuando, ou cantando, seja qual for a sua profissão, não é seu pai ou sua mãe que está lá cantando, tirando foto, desfilando. É você que está lá, por você, por você merecer estar lá. Então, as pessoas não enxergam essa parte. E eu acho que é muito injusta essa parte. Eles cobram muito, comparam muito. E eu acho isso doente. Eu acho muito doente comparar um filho, uma filha, com um pai e com a mãe. Eu acho que isso destrói a cabeça, destrói o espírito, destrói a mente das crianças fazer isso. Com uma criança, comparar com os pais e com a mãe, porque isso não é certo. Eu acho que você nasce do pai e da mãe e você evolui para ser quem você é. Mas comparar com o pai e com a mãe nunca é certo. Agora, você venceu em Nova Iorque. Então, acho que você superou isso. Eu vou te falar que eu não superei 100%. Eu acho que sempre fica aquela mágoa no fundo e sempre fica aquela... Porque as pessoas nunca vão parar de fazer isso. Tem gente que é muito maldosa. Tem gente que é muito, muito maldosa. Então, sempre fica aquele resíduo de mágoa lá no fundo. Mas eu superei, vou dizer, que uns 99%. Que já é muito, não é? Agora, bem-vindos de volta ao Brasil, não é? Evandro, vai aproveitar para dar bastante bicicleta aqui pela ciclovia de Ipanema? Vou. Eu amo andar aqui de bicicleta. É uma cidade maravilhosa. O Rio também te oferece muitas coisas. E estou feliz que estou voltando. Na verdade, a gente fala que volta, mas a gente volta e fica lá e cá, não é, Esmin? É verdade. Está viajando. Mas é bom ter o Rio como base. Entendeu? Porque a nossa família está aqui. A família da Esmin. Onde a gente quer ter nossos filhos. Então, a gente está muito feliz. Bem-vindo de volta, Esmin. Obrigada. Obrigada. E muito sucesso para vocês. Obrigada. 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 E assim ficou pronto.